Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje aqui com a minivan da Kia, a Carnival, para até oito passageiros. Vocês já puderam ver aí que no controle remoto nós já podemos acionar as portas laterais deslizantes dela. Também a porta do lado direito, tanto pela chave, tanto pelo painel e também há botões na coluna. Para fazer essa operação. Ela tem várias configurações, os bancos são modulares. Essa fileira do meio pode ser invertida. As pessoas podem viajar de costas para o motorista, vamos dizer assim. Aqui atrás, freios a disco, rodas de aro 19, 19 polegadas. Bonita essas rodas. Aqui embaixo, suspensão independente, não dá para enxergar muito. Logo vocês vão entender esse fundo dela aqui, que é o porta-malas enorme que ela tem. Essa nova geração está com um desenho ainda mais bonito. Já achava ela atraente antes. Na porta tudo é macio. Temos esse couro, tema laranja no interior. E aqui, memórias para o banco. Aqui tem regulagem elétrica para o motorista. O carro é enorme, são mais de 5 metros de comprimento. E quase 3 metros e 10 centímetros só de entre-eixos. E temos acesso agora ao novo interior, que tem um painel que lembra da linha Mercedes-Benz, interligando o cluster com a central multimídia. Praticamente, em uma única peça só, visualmente falando, é uma peça só. Fechando os vidros, aqui no volante, temos acesso à telefonia. E aqui ao lado direito, comandos do piloto automático e o sistema semi-autônomo dela. Temos opção de troca de marchas no volante. Tem ajuste de altura e profundidade. E também temos iluminação automática. Aqui tudo é macio. Temos um tema de aço escovado por aqui. E os comandos para a leitura das faixas da estrada. Aqui também podemos abrir as portas, a tampa do porta-malas. Tudo podemos acionar através desses botões à esquerda do motorista. O câmbio agora é nesse seletor circular. Para a esquerda temos a marcha ré. Ao centro, a função neutro. E à direita, o botão drive. No centro dele, o P para estacionar. E também temos freio de estacionamento eletrônico. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Não consegui engatar a marcha ré para mostrar para vocês. Mesmo assim, nós teríamos acesso às câmeras do veículo. O carro tem bastante largura. Há muito espaço para ombros aqui. Lembra um pouco... Afinal, são dois metros de largura. Mais ou menos como se fosse a Maroc. E aqui temos comandos para aquecimento dos bancos. Aqui podemos ver as várias câmeras que ele tem na frente. Embaixo dos espelhos e atrás. Podendo simular uma visão de 360 graus. E também a Bird View. Que seria como uma visão de drone. Aqui o ar-condicionado. São três zonas. Ele comanda o lado esquerdo. O lado direito. E também da fileira do meio. Mas os passageiros de lá também tem seu comando próprio. Se assim quiserem. Aqui temos tomadas USB. Várias tomadas, por sinal. Porta-copos. Acabamento em preto brilhante. Muito bonito. Vocês puderam ver aí... A partida por botão do carro. Acabamento muito bom. Claro. Um carro de mais de meio milhão de reais. É o que a gente espera dele. Os paraçóis tem espelho, capinha e iluminação. E aqui temos as luzes de leitura. Os cintos tem regulagem de altura. Tanto para o motorista como também para o passageiro. O espelho é fotocrômico. E ao entrar e sair do carro. O banco automaticamente recua. Para facilitar a saída. E o acesso dele também. E aqui temos acesso à fileira do meio. Com três bancos individuais. Há várias configurações aqui. Ao centro temos tomadas. Aqui no banco também temos. E o motorista pode regular o banco do passageiro de forma elétrica também. Temos iluminação no teto. Também saídas de ar-condicionado no teto. Inclusive. Através desse painelzinho aqui. Os passageiros podem regular. A temperatura da maneira que quiserem. Da fileira do meio ali. As janelas laterais aqui. Nessa fileira do meio. Tem cortinas também. E dando um toque para fora da maçaneta. Ela de forma elétrica já fecha. Entende? Que é para ser fechada a porta. É um desenho muito bonito. Apesar de todo esse volume. Tem linhas. Bem proporcionais. E aqui o segredo do porta-malas. Quando a fileira do meio pode ser recolhida. Na configuração. Com os bancos para cima. Fica um porta-malas gigantesco. Como vocês vão ver agora. Ele é bem profundo. Aqui em forma. 350 litros na configuração para oito lugares. E 883 litros. Quando configurada para cinco lugares. É muito espaço. E claro. A tampa traseira é motorizada. Vamos agora acender faróis, lanternas. Agradecer aqui a SUPAR aqui de Curitiba. Que nos permitiu fazer essas imagens rápidas. Temos nove minutos para exibir. Apenas conhecer um pouco. Daqui a Carnival. Os piscos ficam embaixo do para-choque. Na região traseira. Olha só. O passageiro também tem banco elétrico. Como vocês viram. Regulagem aqui do lado. E também a regulagem na esquerda. Que é para o motorista regular esse banco. Se for o caso. Carro enorme. Tudo aqui é macio. Tem um som de primeira. Assinado pela linha Bose. O porta-luvas desce de forma suave. Também é iluminado. Está aí o belo desenho. Gosto muito dessa dianteira. Anterior já tinha um desenho agradável. Essa nova geração veio com um tema. Que lembra um SUV. Bem. Vamos ter acesso ao motor. Que antes era 3.3. Agora é 3.5 V6. Com até 272 cavalos de potência. E 33,2 kg de torque. Tem uma média divulgada de 7.3 na cidade. E 9.9 na estrada. Somente rodando com gasolina. Que é o único combustível que ela bebe. A marca oferece até 5 anos de garantia. Dessa bela minivan. Muito obrigado. Para você que assistiu o vídeo até aqui. Abraços e até a próxima.